Na frase You should have known better than to lean on me Você deveria saber que não devia se apoiar em mim Então aqui a gente tem dois pontos interessantes para reparar Primeiro é esse lean on me Se apoiar em mim Quando você lean on something Você meio que se encosta, se recosta, sabe? Em alguma coisa, apoia o peso do seu corpo Em alguma coisa E a gente pode usar essa expressão no sentido figurado Para você se apoiar em alguém Especialmente quando você precisa de ajuda Quando você não está num momento bom Você então se apoia em alguém Aliás, Lean on me é uma canção bem famosa do Bill Withers Se você quiser ver Lean on me aqui na série, comenta aí embaixo E o outro ponto importante é essa construção You should have known better Porque se a gente traduzir ao pé da letra A gente vai ter algo como Você deveria ter sabido melhor Soa bem estranho uma tradução ao pé da letra, certo? Mas essa construção vai ser usada Sempre que você diz que alguém devia saber de alguma coisa Tipo, aquilo estava claro Aquilo era muito óbvio Então você devia saber que não era para fazer aquilo All right? A gente já viu isso aqui na série Na canção Careless Whisper Com George Michael Aliás, uma baita música E uma baita aula para você assistir Se ainda não assistiu E para a gente praticar Vamos passar para o inglês a seguinte frase Ela devia saber que não devia confiar nele Que a gente também poderia dizer Ela devia saber que não era para confiar nele Mas sabendo que você vai usar essa estrutura aí Should have known better than to Então como ficaria? Ela devia saber que não devia ou que não era para confiar nele She should have known better than to trust him She should have known better than to trust him E uma coisa que você vai reparar É que especialmente nativos falando essa frase Should have vira should have Should have Então you should have known You should have known better than to trust him Vamos praticar? Vem comigo You should have known better than to trust him One more time You should have known better than to trust him Alright Ei, esse vídeo que você acabou de assistir É só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas No YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula Para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês